E aí galera, beleza? Como é aí? Como vocês estão? Tudo no ultra rápido da pós, tudo tranquilo? Pois é, eu tô fazendo um tipo de vídeo diferente. Vocês podem ter percebido que parece que tem menos vídeos do que eu mesmo. Aí fica a pergunta, por que eu tô mais fazendo vídeos como antigamente? Ou que o papo tá acontecendo? Bem, eu... na verdade porque eu odeio esses vídeos. Quer dizer, tem alguns vídeos aqui mesmo que eu faço. E tá dando assim muito trabalho pra se fazer. Esse aqui vai ser meio que um desabafo. Ô editor, dá pra tirar essa música aí por favor? Aí acontece que quando a gente começa a fazer coisas... E quando a gente começa a fazer coisas e a gente fica... Fazendo algo meio sendo obrigado, entende? Ao invés de fazer assim mais agora com prazer, eu tô agora me sentindo mais meio que obrigado a fazer vídeos. Aí isso fica cansado demais. Imagina aí você trabalhando e não ganhar nada pelo seu trabalho. Eu sei, eu não considero isso muito como um trabalho, mas... Seria bem bacana se o youtuber fosse um trabalho, sabe? Se eu ganhasse pelo menos um dólar por vídeo, aí tudo bem, né? Aí talvez eu esteja falando, Ah, Samuel, você tá sendo meio meio egoísta com isso. Você tá sendo meio ganancioso. Tá sendo meio... Otário. Tá fazendo esse vídeo, dizendo que... Olha só, tem tantas pessoas aí que tem menos canais... Menos inscritos do que você. Tem muitos anos no canal e você tem agora mais de mil inscritos. Olha, Samuel, pra você! Isso acontece, galera, que... É o mistério assim como se fosse um tsunami, entende? E tá todo mundo se afogando de tsunami. E eu somente subindo uma pedra. Mas ainda estou dentro do tsunami. São só alguns degraus acima das outras pessoas. Outras pessoas estão lá em cima e podem ajudar os outros e eles mesmo assim não querem ajudar. Aí, eu... Isso começa a ficar cansado, sabe? Quando a gente começa a fazer coisas sem... Não ganhar nada em troca. Aí você esteja falando, Ah, Samuel, por que você tá falando isso? Você vai decidir do canal? Não, eu não vou desistir do canal. Eu só quero que vocês entendam o que é que eu tô falando. Nossa, tô parecendo um Niles. E eu vou criar algum outro tipo de conteúdo que eu gosto, entende? Nossa, mano, será que seria bom eu fazer um canal de opinião? E acontece também que eu não sou um editor. Ah, e acontece também que eu não sou um bom youtuber. Aí você fala, Ah, Samuel, é claro que você é um bom youtuber. Não, eu não sou de acordo com o algoritmo do YouTube. Não, eu não sou um bom youtuber. Eu só tô só fazendo vídeo pro YouTube. Pro youtuber. Aí eu vou... De vez em quando a gente tá passando alguns vídeos aqui, mas eu não ganha nada. E quando a gente começa a fazer coisa por coisa, e sem dar nada em troca, a gente começa a ficar cansado, entende? Eu só quero que vocês entendam isso. E também acontece que eu não sou tão bom assim, com o YouTube. Aí você fala, Ah, Samuel, você tá pensando em dinheiro? A vida não é só dinheiro. Não, 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 meu amigo. A vida da cidade é só dinheiro. E olha só, você tem que comprar, você tem que ter dinheiro na mão, senão você vira um mendigo pobre e miserável. Você tem que ter dinheiro, poder pagar sua conta de luz, conta de água, conta de escoto, conta de comida, roupa, tudo, você tem que ter dinheiro aqui na cidade. Então, acontece que a vida é dinheiro aqui na cidade. Se não fosse, eu fosse no campo, não. A vida não é só dinheiro, mas acontece na cidade é. Então, infelizmente, a gente tem que viver com isso, né? A gente tem que viver sendo materialista. A gente tem que viver algumas vezes sendo materialista pra poder viver. Eu tava querendo que eu crescesse no YouTube. Eu tava querendo ajudar os outros no YouTube. Ajudar canais pequenos. Eu tava com tanta motivação, mas agora eu não tô mais dando crédito pro YouTube, entende? Nossa, eu tô fazendo um vídeo agora só pra... só por fazer mesmo. Não tá mais com aquela tão de inspiração. Aí, olha só. Eu quero que vocês passem, se vocês quiserem, é óbvio, passar nesse canal aí. No canal Dica da Maior, que é um canal bem legalzinho. E o meu outro canal que eu fiz, chamado Sunblue. Que esse aí é que seria, na verdade, o verdadeiro Sunblue. Que eu coloquei pra esse canal aí. O Sunwell Studios. Aí lá eu vou estar postando algumas animaçõezinhas, se vocês quiserem ver. E se aquele canal der certo, que eu acredito que não vai dar. Aí, se der certo, eu... for. Porque a gente tá perdendo tempo demais fazendo coisa por coisa sem ganhar nada, entende? Aí eu quero fazer algo que me gere tipo algum sucesso, entende? Quer dizer, prazer. Se você chegou até o final desse vídeo, eu acho que vocês estão falando que eu não entendeu nada, que eu tô falando coisa por coisa. Então, vou fazer logo um resumão aqui. Eu não vou desistir do YouTube. Ainda. Mas, nesse canal, eu praticamente desisto. É isso aí, mais um vídeo simples de desabafo. Então, pra poder não desistir do canal e ficar do zero novamente, eu vou estar postando videozinhos aí que vai que é, né? Vai que cresça. Então, pra que não tentar? Aí, né? Tem alguns vídeos aí meus que eu já fiz há muito tempo e tá uma bosta. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixe seu like, fiquem com Deus e valeu! Tchau! 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 Tchau!